E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns micos que eu peguei aqui no Japão. Eu já estudei japonês um bom tempo antes de vir pra cá, antes de vir pra cá pela primeira vez. Essa é a minha terceira vez aqui no Japão. Da primeira vez que eu vim, eu passei seis meses. Da segunda vez que eu vim, eu vim rapidinho, eu fiquei um mês só. Dessa vez, eu tô passando três meses aqui que eu tô fazendo um curso de japonês pra negócios. É um período um pouco mais curto do que a primeira vez que eu vim. Mas antes de vir pela primeira vez também, eu já tinha estudado uns bons três, quatro anos. Então, eu sabia bastante da cultura japonesa, sabia várias coisas que eu devia fazer, que eu não devia fazer. Mas mesmo assim, acontece, né, da gente fazer besteirinha, né? Mesmo sem querer, acaba fazendo uma caquinha, né? Mas acontece, é da vida, bola pra frente. A primeira besteira que eu fiz foi praticamente no primeiro dia que eu cheguei aqui. No primeiro dia que eu fui passear, né, aqui, que eu saí de casa, eu aluguei uma casa pra ficar dividindo com outras pessoas. E é uma casa normal japonesa. E a casa, ela não tem nenhum tipo de diferença, assim, no sentido de... Não tem nenhuma marcação, hotel, nem nada. É uma casa simples, normal. Então, quando eu saí de casa pela primeira vez, eu tenho que pegar a direita pra chegar na estação. Aí eu fui. Só que aí eu percebi que eu tava indo pro lugar errado. Aí eu voltei. Ah, não, é pro outro lado. Ah, espera. Antes eu tenho que olhar bem pra casa pra eu marcar bem qual é a casa. Só que nessa hora que eu fui olhar qual era a casa, eu já olhei pra casa errada. Eu olhei pra casa errada e achei que era a casa que eu tinha saído. Porque as casas eram muito parecidas. Eu olhei, é essa casa aqui, que tem essa plantinha aqui, que tem isso aqui, é essa casa. Eu saí, eu marquei bem o meu caminho. Só faltou jogar migalha de pão, assim, pra eu não me perder, pra eu não ir pro lugar errado quando eu voltasse. Nessa época, nesse dia, eu ainda não tinha internet, eu não tinha Wi-Fi ainda. Então, eu não podia verificar pelo Google Maps. Não dava ainda. Depois eu comprei o Wi-Fi, mas eu não tinha ainda. O que eu fiz? Eu marquei, ah, aqui na virada tem o Rio, tem essa empresa aqui, tem esse karaokê aqui. Tudo bem. Quando eu volto pra casa de noite, de noite as coisas já são mais, assim, difíceis de você identificar. E eu achei, ah, eu virei a rua, ah, é aqui. Com certeza. Eu cheguei na rua certa. Mas, eu tentei abrir a porta com a minha chave e a chave não entrava. Eu, ué? Mas eu tranquei hoje de manhã. Por que que não funciona? Ué? Ué? E eu fiquei insistindo. Porque eu tinha certeza que aquela era a casa. Porque eu olhei a casa na hora que eu saí. Eu olhei pra casa errada, mas eu não sabia disso. Eu olhei pra casa antes de sair. E lá na casa não entrava a chave. Por quê? Por quê? E eu fiquei tentando. Eu tentei ligar pras pessoas dentro da casa. A casa não tem telefone fixo, mas... Eu tentei ligar pro celular das pessoas e ninguém atendia, nem nada. E eu fiquei assim, ué, e agora? O que eu faço? E eu abaixei pra olhar bem na fechadura e tentei. Nessa hora, eu escutei uma voz atrás de mim. Quem é você? O que você tá fazendo na minha casa? Eu olhei pra trás e era a dona da casa. A dona da casa errada que eu tava tentando abrir. Gente, olha só. Parece até que eu tava tentando arrombar a casa da moça. Que horror! Eu fiquei assim, ai meu Deus. Eu olhei pra casa. Eu tô na casa errada? Mas eu tinha tanta certeza que ela era a casa que eu fiquei sem saber o que tava acontecendo. Aí eu falei, ah, então eu errei de casa. Desculpa. É porque eu tô dividindo a casa. É uma share house. Não tem share house nenhum aqui? Não tem nada disso aqui? Não tem nada nessa rua aqui? Eu moro aqui há anos? Eu conheço todos os vizinhos? E eu fiquei assim, caraca, será que eu tô na rua errada? Então, nossa, só faltou a moça chamar a polícia. A moça, acho que a moça só não chamou a polícia. Porque eu consegui ligar pra moça que é a dona da casa. A dona da casa, ela não mora lá, mas ela é dona da casa. E ela luta os quartos da casa pra quem quiser ficar. E eu falei pra ela, olha, eu acho que eu me perdi. Você pode me ajudar? Como é que eu chego na casa? Aí, e com a outra moça da casa, vizinha, atira colo comigo. Vendo se eu ia achar mesmo a casa, se eu não tava fingindo. E eu vi muito tensa, eu tava muito cansada. Porque eu tava, já tinha, era o meu primeiro dia de passeio. E eu ainda tava com o fuso horário meio desregulado. Foi muita, muita tensão pra mim. E eu com o telefone, não, mas aí vira a esquerda, vira a direita. E eu tava na rua certa, depois eu percebi que eu tava na rua certa. Aí a moça quis falar com a, pegar meu telefone, falar com a dona da casa. Não, mas aí como é que essa casa fica aqui? E eu olhando assim, tipo, ah, meu Deus, eu só quero descansar. Eu só queria deitar na minha cama e dormir. Mas, mas aí parece que é, parece até que é a minha casa mesmo. E eu fiquei assim, até mais aliviada. Ah, então eu não tava no lugar tão errado assim, né? E aí quando eu percebi que era praticamente a casa do lado. Tinha uma casa separando, mas só uma casa separando. Só uma casa separando. A casa que eu tô morando. E a casa que eu tentei abrir a porta. E era a casa de uma vizinha. E aí eu encontrei a casa e a fechadura abriu. A minha chave entrou. Eu, ai meu Deus, amei, amei. Todos os santos, amei. Porque eu fiquei nervosa. Ai meu Deus, e agora? E agora? Anos, anos de experiência nessa empresa vital. Anos de experiência com japonês, com tudo. E mesmo assim, eu paguei esse mico de tentar abrir a casa da vizinha. Meu Deus, eu consegui abrir. E aí eu abaixei muito a cabeça pedindo desculpa pra vizinha. Porque imagina, você chega em casa do seu dia de trabalho cansativo. E aí você encontra uma pessoa estranha tentando abrir a porta da sua casa. É claro que você pira, né? Eu acho que até a moça agiu muito tranquilamente comigo. Até ela se assustou, né? Mas, nossa, nossa. Muito cuidado, gente. Pra não tentar abrir a casa do vizinho sem querer. E aí E aí E aí Tchau, tchau.